Existem muitas histórias de santidade que desafiam a indiferença e egoísmo do mundo. Uma dessas histórias é a da Beata Lintalva Justo de Oliveira, uma religiosa brasileira da Congregação das Filhas da Caridade. Lindalva, com sua origem humilde, tornou-se um verdadeiro exemplo de coragem, amor e martírio. Em meio aos assédios de seu agressor, Lindalva não se deixou abater, respondendo com determinação. Prefiro que meu sangue se derrame do que ir embora deste lugar, disse ela. Sua devoção a Deus e seu compromisso com os mais necessitados foram a base em sua missão de servir até as últimas consequências. A história de Lindalva nos inspira e também nos desafia a repensar nossas prioridades e ações, motivando-nos a trazer para os tempos atuais o amor e a alegria de Cristo. Lindalva nasceu no dia 20 de outubro de 1953 em uma pequena cidade chamada Assu, no Rio Grande do Norte, Brasil. Ela cresceu em uma família camponesa e solidária, sendo a sexta filha do segundo casamento de seu pai, o agricultor João Justo da Fé. Após ficar viúvo, seu pai se casou com a senhora Maria Lúcia de Oliveira, conhecida posteriormente como Maria Lúcia da Fé. A família de Lindalva era muito grande e precisava de muita dedicação e disciplina para manter a ordem na casa. O amor entre pais e filhos era mesmo algo admirável. E Lindalva absorveu os ensinamentos espirituais de seu pai e os cuidados maternais de sua mãe. A menina aprendeu a amar a Santa Missa e as Sagradas Escrituras com seu pai, enquanto que com sua mãe ela aprendeu a cuidar de crianças e desenvolver sua sensibilidade em relação ao sofrimento alheio. Lindalva tinha um espírito alegre e adorava passar o tempo correndo, nadando na lagoa próxima e subindo nas árvores para comer frutas recém colhidas. Além disso, ela se encantava com as bonecas de barro, que são aqueles artesanatos típicos de várias regiões do Brasil que muitas crianças fazem para se divertir, não é? Depois de modelados, os bonecos são deixados ao sol para secar. E Lindalva amava muito brincar com essas bonecas que ela mesma personalizava, colocando nelas roupinhas feitas com retalhos de tecido. Desde cedo, ela tinha consciência dos sacrifícios que seus pais faziam para sustentar a numerosa família. Inspirada pela generosidade de sua mãe, uma mulher muito simples, que mesmo com poucos recursos, fazia de tudo para ajudar aqueles mais necessitados, Lindalva, então, passa a desejar contribuir também para o bem-estar do próximo. Quando ela completou 12 anos, ela fez a sua primeira Eucaristia. Ao finalizar um ensino fundamental, Lindalva começou a trabalhar como babá e, aos 18 anos, em 1971, ela se mudou para Natal, a capital do Rio Grande do Norte, e ali ela concluiu seus estudos e trabalhou em lojas e escritórios. É interessante dizer que ela enviava parte de seu salário para ajudar a família que ainda vivia em Assu. Durante esse período em Natal, Lindalva começou a visitar idosos após o trabalho e foi descobrindo aí a sua vocação para auxiliar os mais velhos. Seu afeto, paciência e carinho contagiavam os moradores dos abrigos que ela visitava. Sua devoção aos idosos crescia cada vez mais forte em seu coração e ela desejava servir como voluntária em algum abrigo. Quando algum conhecido precisava de ajuda, por doença ou qualquer outro motivo, recorria sempre à Lindalva, que estava sempre disponível e fazia tudo com uma alegria contagiante. Dizem que os velhinhos que ela costumava visitar sempre a esperavam ansiosos devido à sua paciência, afeto e afabilidade. Era a vocação que amadurecia com força na alma de Lindalva. Em 1982, quando seu pai adoeceu com câncer, ela teve a inspiração de fazer um curso de enfermagem para poder cuidar melhor dos doentes. Seu coração ardia de amor pelo seu divino esposo, Jesus Cristo. Seu maior desejo era servir aos pobres e necessitados. No entanto, ela se perguntava por onde começar diante de tanta pobreza e necessidade do mundo. Em um momento de silêncio profundo, Lindalva ouviu claramente a resposta em sua alma. A sua jornada estava apenas começando. Um momento de muita angústia para o coração de Lindalva foi a morte de seu pai, vítima de câncer no abdômen. Ela cuidou dele até o fim e essa experiência a fez refletir sobre a brevidade da vida. Essas reflexões a levaram a tomar uma decisão, ou seja, ajudar aos pobres. Lindalva sentiu-se profundamente atraída pela vida religiosa, mas ainda não sabia qual seria seu caminho ou qual ordem deveria escolher. Foi então que ela ouviu falar das filhas da caridade de São Vicente de Paulo, por meio de alguns encontros vocacionais que ela fez na companhia de uma amiga. Ela ficou tão entusiasmada que percebeu que aquele era o seu chamado na vida. E o que vemos a partir desse ponto é uma sequência de acontecimentos rápidos e profundos. Lindalva estava com 33 anos quando decidiu dedicar-se totalmente ao serviço dos pobres e a seguir Jesus Cristo numa entrega mais radical. Ela ficou impressionada com o testemunho dessas irmãs e decidiu escrever uma carta à irmã superiora, expressando seu desejo de se tornar uma filha da caridade. A Congregação das Filhas da Caridade foi fundada em Paris no dia 29 de novembro de 1633 por São Vicente de Paulo e Santa Luísa de Marilac. Essas irmãs possuem o carisma de se dedicar ao serviço aos pobres em diversas áreas como, por exemplo, a educação, saúde, assistência às crianças abandonadas, doentes mentais e também idosos. As filhas da caridade são verdadeiramente únicas em seu serviço aos pobres e também na forma como vivem entre as pessoas que ajudam. Além dos tradicionais votos perpétuos de pobreza, obediência e castidade, elas também fazem o voto de serviço aos pobres. E é através desses votos que são renovados anualmente que elas expressam seu compromisso total com Deus e sua entrega ao serviço daqueles que estão em maior necessidade. As filhas da caridade estão presentes em vários continentes. No Brasil, por exemplo, elas chegaram em 1849 e começaram logo a atuar na área caritativa e educacional. Em pouco tempo, surgiram novas vocações e as irmãs se espalharam rapidamente por diversas regiões do país como Rio de Janeiro, Curitiba, Amazonas, Fortaleza e Recife. A presença das filhas da caridade nos diferentes cantos do mundo é um testemunho do desejo de ajudar e servir aos mais necessitados. E Lindalva percebeu que, apesar de todas as dificuldades que as religiosas enfrentavam, ainda assim, elas transbordavam de alegria, amor e solidariedade. Não demorou muito tempo e Lindalva sentiu também uma grande alegria quando chegou a notícia de que ela foi aceita finalmente para ser uma filha da caridade. Entre os anos de 1988 a 1991, ela ingressou no seminário da província de Recife, onde ali passou por diversas etapas de aprofundamento espiritual e formação. Após concluir esse período de formação, em 1991, Lindalva e outras cinco companheiras foram enviadas em missão ao abrigo Dom Pedro II, em Salvador, na Bahia. Ali ela cuidou do pavilhão São Francisco, que era dedicado a cuidar de 40 idosos. Esse era, literalmente, o primeiro trabalho de Lindalva como religiosa e ela estava muito feliz em cumprir sua missão. Em pouco tempo, ela cativou o coração de todos com seu jeito alegre e sua santidade. O abrigo Dom Pedro II, onde Lindalva dedicava seu serviço, era um local especial, cheio de histórias e memórias. Esse antigo casarão, que foi construído no século XIX, já chegou a abrigar um embaixador português antes de se tornar o asilo de Mendicidade Santa Isabel, em 1887. A instituição foi administrada pela Santa Casa de Misericórdia durante muitos anos, retornando em seguida para a administração municipal em 1913. Em 1943, passou a ser conhecido como Abrigo Dom Pedro II, agora sob a direção das irmãs da Comunidade São Vicente de Paulo. Havia ali também a Capela de Santa Isabel, com seu belíssimo altar que convidava à devoção. Uma equipe multiprofissional, composta por médicos, enfermeiros, trabalhavam ali incansavelmente. O cuidado e a dedicação de cada um, incluindo Lindalva, tornavam aquele lugar acolhedor e enriquecedor para os idosos ali residentes. Lindalva continuava feliz, realizando sua missão com amor e devoção. Ela dizia, Mesmo nas tristezas e nas caídas que de vez em quando aparecem na nossa vida, ainda assim devemos louvar e agradecer a Deus por tudo o que nos acontece. É a partir desses momentos que crescemos diante de Deus e da Virgem Maria que se entregou num verdadeiro despojamento de si mesma para ser serva de Deus. E Lindalva tinha uma sincera devoção à Nossa Senhora. Ela aproveitava qualquer tempo livre para louvar a Virgem Maria. Desejando ardentemente progredir na vida espiritual, Lindalva perguntou à sua superiora o que era preciso fazer para ser santa. A resposta que ela recebeu foi simples e cheia de sabedoria. Minha filha, a santidade é muito simples. Ela pode ser alcançada buscando a perfeição em cada ação, mesmo naquelas mais insignificantes. E ali no abrigo, a irmã Lindalva realizava os trabalhos mais humildes e era conhecida por seu amor, dedicação e alegria, sempre cantando e rezando o texto com os idosos. Ela acalmava os queixosos e os lembrava dos sofrimentos de Jesus, além de dar também alguma ocupação para aqueles que ainda podiam fazer alguma coisa para que eles se sentissem mais úteis. Onde havia necessidade, ali estava ela presente com sua figura animada e caridosa. Mas esse seu trabalho de caridade não se limitava apenas ao abrigo dos idosos. No pouco tempo livre que ela tinha, Lindalva participava também do movimento de voluntárias da caridade Santa Luisa de Malilac, onde ela aproveitava com outras irmãs para visitar idosos e doentes nas periferias da cidade. Esse movimento era dividido em grupos e ela, curiosamente, pertencia ao grupo de Santa Maria Gorete. Nessa época, a irmã Lindalva disse uma frase que se tornou memorável. Ela disse, Essa frase, mais tarde, acabou ganhando um tom profético para alguns. Para que o idoso pudesse morar ali no abrigo, Dom Pedro II, era necessário que ele tivesse uma idade mínima de 66 anos e também uma declaração de abandono. No entanto, em janeiro de 1993, uma recomendação política permitiu que o senhor Augusto da Silva Peixoto, de 46 anos, conseguisse abrigo e alimentação naquele local. Augusto desenvolveu sentimentos amorosos pela irmã Lindalva, que sempre deixou claro que não poderia corresponder a esses sentimentos. Ela afirmou amar a todos os idosos no amor de Cristo, sem favoritismos ou distinções. Lindalva disse também que havia entregado seu coração ao seu divino esposo, Jesus Cristo. Os outros idosos repreenderam o comportamento inadequado de Augusto, pedindo para que ele deixasse a irmã em paz. Porém, os assédios prosseguiram. A irmã Lindalva tomou a iniciativa de procurar a diretora do setor social e pediu que ela chamasse a atenção de Augusto. Para a surpresa de todos, isso só aumentou o ressentimento dele por não ter sido correspondido em sua louca paixão. Algumas pessoas perguntaram por que a irmã não deixava o abrigo, mas a irmã Lindalva disse que ficaria, mesmo que seu sangue fosse derramado. Na sexta-feira santa, 9 de abril de 1993, às 4h30 da manhã, Lindalva participou da Via Sacra com suas companheiras ali na paróquia. Ao retornar ao abrigo, por volta das 6h30 da manhã, ela começou a servir o café da manhã aos internos. Foi nesse momento que Augusto apareceu amado com uma faca e surpreendeu a irmã Lindalva. Ele a chamou e, quando ela se virou para ver quem era, Augusto a atacou covardemente. Desferiu-lhe uma facada na região supraclavicular esquerda, atingindo a veia jugular e penetrando profundamente no pulmão. Irmã Lindalva deu um grito e, ao tentar se defender, recebeu novos e profundos golpes no braço, no antebraço e nos dedos. Depois que ela caiu, o agressor a imobilizou e continuou desferindo mais 43 facadas fatais numa cena que parecia saída de um filme de terror. Havia apenas quatro idosos presentes naquela hora. Eles até tentaram ajudar a irmã Lindalva, mas foram ameaçados por Augusto. Mesmo com a chegada de outras pessoas ao local, Augusto não demonstrou arrependimento. Ele afirmava orgulhosamente que fez o que tinha que fazer. Ele ficou sentado ali, em silêncio, com o olhar perdido, aguardando a chegada da polícia. A morte da irmã Lindalva adquiriu aspectos de martírio. Os legistas que realizaram a autópsia encontraram 44 perfurações em seu corpo, um número que coincide com a soma dos 39 açoites e as 5 chagas no corpo de Cristo. Irmã Lindalva foi a primeira mulher brasileira, pertencente a uma ordem religiosa, a ser beatificada como marte. Sua beatificação ocorreu em 2007, diante de milhares de pessoas. Agora, para ser canonizada, é necessário a comprovação de pelo menos um milagre. Quem teve o privilégio de conhecer a irmã Lindalva de perto, reconheceu o seu precioso testemunho de simplicidade, pureza e dedicação a Cristo. Ela sempre irradiou uma autêntica alegria ao servir a Deus e ao próximo. E foi essa alegria que marcou profundamente o dia em que ela foi admitida na Congregação das Filhas da Caridade, em 1989. O seu desejo mais profundo era ter um vislumbre daquela felicidade celestial. E ela conseguiu. Em determinado momento, alguém teve a coragem de perguntar se a irmã Lindalva temia um dia se arrepender da escolha vocacional que fez. E a irmã Lindalva não tinha dúvidas. Com a coragem de sempre, ela respondeu com palavras cheias do ardor da divina caridade. Ela disse, Estou extremamente feliz. Sinto como se sempre tivesse morado aqui na Congregação das Irmãs. Meu destino está nas mãos de Deus. Mas meu coração anseia em servir sempre com humildade no amor de Cristo. Música Amém. Amém.